Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline e a gente está de volta aqui na minha cozinha. A pedidos de vocês, a gente vai fazer hoje uma receita para a festa que está chegando logo logo, que é a festa de Hanukkah. Então a gente vai preparar a comida mais clássica dessa festa, que são as sufganiyot. Então se vocês estão preparados, vamos começar. Para começar a receita, a gente precisa de meio quilo de farinha de trigo e a gente vai peneirar ela pessoal. Sempre quando vocês vão fazer bolo, sufganiyoto, o que for, eu aconselho vocês a peneirarem que fica bem mais fofinho. Vamos seguir acrescentando os ingredientes secos da receita, que é 1 quarto de copo de açúcar, uma colherzinha de chá de sal e uma colher de sopa de fermento biológico seco. E misturar bem os ingredientes secos. A gente vai colocar 1 quarto de copo de óleo e depois a gente vai falar da importância do óleo para a Hanukkah. 3 quartos de copo de água. 2 ovos. E meia colherzinha de chá de essência de baunilha. E uma batedeira com gancho, a gente vai usar agora para bater essa mistura por 10 minutos. Por último, a gente vai acrescentar uma colher de alguma bebida alcoólica, no caso eu vou usar o Arak, que é uma bebida destilada à base de anis. Ela é 40% alcoólica. Isso ajuda, pessoal, depois a suvganiota crescerem quando a gente vai fritar elas. Mas vocês também podem usar cachaça, vodka, a bebida alcoólica que vocês preferirem. E não se preocupem que não deixa muito gosto. É realmente para ajudar a crescer. E agora a gente vai bater mais 2 minutos. Pessoal, a nossa massa está pronta. Vocês podem ver a consistência dela, que ela gruda. Mas é assim mesmo que ela tem que ficar. E agora a gente vai untar esse pote e colocar a massa aqui dentro. Para untar, eu estou usando um óleo neutro. Esse aqui é óleo de canola. Vocês podem usar óleo de soja, qualquer óleo que seja neutro. E agora com bastante massa grudada na mão, a gente vai cobrir a massa e deixar ela descansar por mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas. Até ela mais ou menos dobrar de tamanho. E vamos aproveitar esse tempo para conversar um pouco sobre o que é a festa de Hanukkah e por que a gente come suvganiota. Mas o que é a festa de Hanukkah? A história está escrita no livro de Macabeus. E ela se passa 2.200 anos atrás, quando os gregos dominavam Israel. E eles começam a proibir as práticas judaicas. Entre elas, guardar o sábado. E a gota d'água na história vai ser quando os gregos pegam o Templo de Jerusalém, o local mais sagrado para o judaísmo, e transformam ele num templo pagão. Aí uma família que morava numa cidade chamada Modim, que aqui perto de Jerusalém, eles dizem basta. E eles declaram guerra contra o maior império da época. E, contra todas as probabilidades, Israel sai vitorioso. Os judeus pegam de volta o Templo de Jerusalém e precisam reinaugurar ele. A palavra Hanukkah em hebraico pode ser traduzida como inauguração. Mas, para o Templo ser inaugurado ou reinaugurado, ele precisa que amenorar, que o candelabro esteja aceso. E ele só pode ser aceso com azeite de oliva virgem. Um azeite puro dedicado ao Templo. Eles vão e começam a procurar nos depósitos e procurar esse azeite. E eles acham só um potinho de azeite suficiente para um dia. E eles dizem, o que a gente vai fazer? A gente vai inaugurar o Templo hoje, acender o candelabro. E amanhã a gente vai voltar. E o tempo não vai poder funcionar por falta de azeite. Demora oito dias para o novo azeite ser produzido. E eles vão e acendem o azeite. E eles chegam no dia seguinte e o azeite continua aceso. O azeite, que era para ter durado um dia, dura oito dias. E por isso a gente hoje em dia acende a Hanukkah, que é um candelabro de oito braços. E com o nono, que é a vela mestre. Então a gente acende as velas de Hanukkah, relembrando o milagre da vitória sobre os gregos. E o milagre do azeite. E a gente come também comidas com azeite ou com óleo. E por isso a maior parte das comidas de Hanukkah, pessoal, são fritas. É uma festa nada dietética, mas muito, muito gostosa. E falando em gostoso, vamos agora voltar para a nossa receita de soufganiote. Agora chegou o momento de botar a mão na massa, literalmente. Olhem o tamanho que ela está. Agora a gente vai enfarinhar, mas enfarinhar bem, pessoal. Vai fundo com a farinha na mesa, porque a gente não quer que ela grude de jeito nenhum. Para ficar uma soufganiá bem bonita. E colocar também por cima mais farinha. E a gente agora vai abrir a massa com o rolo. E deixar mais ou menos 1,5 cm, 2 cm de largura. Não importa a forma que vocês abrirem, porque a gente vai cortar agora os círculos. Vamos pegar uma forma e também enfarinhar para ir colocando, depois que a gente corta aqui adentro, pessoal, muita farinha, outra vez. Eu tenho aqui cortadores de biscoito redondos que eu vou usar para cortar o formato. Esse aqui tem 6 cm e o outro 8 cm. Eu vou fazer um pouco dos dois e vocês façam em casa qual vocês preferem. Então a gente corta. E aí já soltem ele. Dá para manter o formato e colocar aqui. Então, pessoal, já estão cortados. Tem um maiorzinho, um menorzinho e agora vamos lá fritar eles. Vamos colocar agora 1 litro, 1,5 litro de óleo. Eu estou usando óleo de canola. Porque azeite de oliva é muito caro para fritar. Apesar de um milagre originalmente ter sido com azeite de oliva. A gente aqui está adaptando para o século XXI. E agora chegou o momento da verdade, pessoal. Vamos começar a botar eles para fritar. O óleo tem que estar por volta dos 170 graus. Não mais quente que isso. Senão eles não cozinham por dentro. Cuidado, pessoal. Óleo quente. Quem está fazendo isso com crianças, tomem cuidado. E olha aqui a mágica já acontecendo. E agora os maiorzinhos. Pessoal, para o nosso grão final, a gente tem que agora pegar essas suvdaniotes maravilhosas e rechear elas. Hoje eu trouxe geleia de morango, mas aqui vocês usam a criatividade de vocês. Quem quiser doce de leite, um brigadeiro brasileira. Dá para fazer com o recheio que vocês quiserem. E para isso eu vou pegar um chopstick, um palitinho de comida asiática e um tubo de ketchup vazio. Mas vocês podem também fazer de outra maneira. E agora eu vou mostrar como eu faço. Coloquem o recheio de vocês dentro do tubo. Vamos rechear a nossa suvdaniá. A gente vai pegar aqui ela e o palitinho de comida chinesa. Também dá para ser um canudinho. Só cuidado para não passar para o outro lado. E pegar o nosso tubo de ketchup recheado com o recheio que vocês escolheram. Colocar a gosto. E aqui um pouquinho por cima para ficar bonito. E a nossa suvdaniá está quase pronta. Vamos agora rechear todas elas. E para finalizar, a gente vai pegar açúcar de confeiteiro e colocar por cima, pessoal. Uma coisa legal dessa receita é que dá para congelar eles. Mas quem for congelar, pessoal, congela sem o açúcar de confeiteiro. Depois que descongelar, aí sim vocês colocam. Eu estou aqui tentando filmar hoje com a minha amiga Debbie atrás da câmera. E eu não estou conseguindo me concentrar. Mas depois de muito esforço, a suvdaniá estão prontas. Saíram mais ou menos 30. Para quem quer saber, meio quilo de farinha dá mais ou menos 30 suvdaniá. E Hanukkah Samer. Uma festa de Hanukkah muito feliz e muito iluminada para todo mundo. A última festa desse ano de 2020. Que a gente comece o ano de 2021. 2021, muito, muito, muito bom. E agora, pessoal, a gente precisa provar, claro. Muito bom, pessoal. Super recomendo. Isso é um problema. Hum, não, muito mais. Hanukkah Samer.